Hora do segundo banho, gente, da Princess, que tá aqui. Toda cagada que ela cagou, aí eu vou aproveitar, né, e dar o banho nela com picão de novo. Ah, inclusive, eu recebi muita gente perguntando por que o banho com picão. Gente, é pra equiterícia, né, ela deu um pouco de equiterícia, então a gente tá aí com banho de picão, não é? Todo dia, desde que ela nasceu, só que eu acho, gente, que eu e o Gê tava dando errado. Então, assim, tem três dias que a gente começou a dar certo o banho, sabe? Fez, exatamente, ou seja, a gente ficou dando à toa, porque tava dando errado. Tava dando muito fraquinho, exatamente, colocando muita água, então ele não tava ficando tão forte. Aí tem três dias, contando com hoje, que a gente tá dando direitinho e já deu um belo resultado já. Cheguei na minha mãe, gente, consegui liberar o vídeo agora, só que isso tá aqui. Sainha deu. Gente, essa sainha solta brilho, cara. Vocês acreditam? Tem brilho até no cabelo, juro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.